Alex! Tô que voltar pra sala, Clay. O que você tá fazendo? Eu tô limpando. Eles acham que isso vai salvar a vida de alguém? Suicídio não é uma opção. Sabe o que mais? Tá claro que é uma opção. Entende? Temos que colocar um cartaz dizendo não seja um idiota com as pessoas. Por que não pregamos um cartaz assim? É, seria legal. Pra mim, eu tento não ser um idiota. É, todos tentamos.